Bom dia, meu povo! Meu Deus, olha a cara da pessoa da derrota. Olha a minha boca queimada, gente, do frio. Eu passei de pão de volta, tenho alergia, olha só. Tô um beição. Angelina de Uli. Fiz preenchimento. Então, gente, bom dia, hoje é sábado. Hoje vai ter o bolão aqui. Acabei de acordar. Acabei de acordar. Mentira. Acordei era oito horas. Que horas são agora, eu não sei. Vou mostrar meu pai pra vocês. Espera aí pra ele dar um bom dia. Bom dia, pai. Bom dia. Dá um bom dia. Bom dia. Ó, vou mostrar o povo que a gente vai tomar café agora. Gente, comi um pãozinho. E agora eu vou passar um reboco na minha cara. Vim aqui no carro com a minha maquiagem, já tá aqui mesmo. E é só um... Ai, minha boca. É só um reboquinho de nada, por favor. Só pra tirar minhas alheiras, minhas imperfeições. Gente, eu já fui ver as crianças e acabei não mostrando. Ai, olha que lindo. Minha choker da LV, do meu kit. Vou dar biscoito de novo. Ver se eles querem, peraí. O Godo quer um biscoito. Será que o meu banco Godo quer um biscoito? Tá na dúvida. Esse aqui não nega nada, olha isso. Eu não nego nada, minha mãe. Ele tá comendo, ó. Não nega um biscoitinho, né, meu filho? Né, meu filho? Lindo, ó, a crina dele. Tem muita gente que fala, ai, nunca vi o máximo de crina solta. Olha aí. É grandona. Vai cair. Ah, cai nada. Gente, olha o estado dessa criatura. O mister. Meu filho, você come com a boca, não é com a orelha? Meu Deus do céu. A diferença. Olha o famous super... Tranquilão, né, meu filho? Olha o outro. Olha quem vai voltar as pistas hoje, gente. Beira, dá um oi aqui. Tudo bem? O Arthur já tá fugindo. Esse é o meu cavalo. Olha, gente, o cavalo da Beira. Ele é lindo. Eu tô conhecido como o cavalo da Beira-Mar. Ó, tá traiado, hein? Cadê meu freio, Douglas? E, Douglas, tá ferrado com essa aluna nova. E aí, gente, tá chegando nossa hora de correr, né, Max? Primeiro ele vai com o Miguel na aberta. E eu vou na aberta só com a Extra e com o Stony. Que o Fred vai no famous. Ó, eu vou começar a ajeitar aqui. Ó, a belezinha. Extra. Oi. Olha, gente, eu vou de unicórnio. Eu vou toda menininha. Prestando atenção em tudo. Parece até que tá fora de casa. Minha filha, você tá em casa, filha. Que isso? Doida. Campeã dos anos 80 aos anos 90 do rodeio de Fernandópolis. É, eu já falei que você ia ficar calada. Dez anos finalista do rodeio de Barretos nos anos 90. Com vocês, Fernandinha Beira-Mar. Tchau. Tchau. Música 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 Bom dia Bom dia, gente Nossa, são 7h40 A minha voz está no, bom dia, filha Bom dia, preto Comendo Bom dia, gordo Bom dia, meu dia do céu Eu já conheço a voz da minha mãe Eu já conheço Bom dia, meu amor Meu bebê Olha com quem eu estou hoje aqui pra gravar vídeo pra vocês A pessoa está comendo Eu estou com uma voz de sono, gente São 7h30 da manhã de um domingo Porque daqui a pouco eu vou embora Eu falo, não posso ir embora sem gravar o vídeo Respondendo perguntas sobre o FEMOS pro pessoal Gente, olha o tamanho de já a coisa linda Oi, Madonna Olha o tamanho disso, gente Olha o tamanho disso Coisa linda Olha a Melzinha da Fernanda Mel Oi, Mel A Liz A Xerri A Xerri é mãe da Maia Xerri Você está comendo pão aí, né? Né, sua safadinha? Né, sua safadinha? Você está comendo pão aí, né? Davi, era fora gravar A gente tinha, mas era uma região Não, eu que peguei ela E eles tinham os outros Gente, por favor, assistam essa cena Ó, ó Ah, filha Come Come Ai, ela comeu biscoito Linda 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 Linda, querida Você, meu príncipe lindo Eu já te dei um monte Você quer mais, filho? Delícia, mãe Que delícia Que delícia, mãe Pensa numa boquinha nervosa Não importa se é biscoito Se é capim Se é ração Se é aveia Caiu É uma boquinha Pensa numa boquinha, galera Que traça tudo Outra boquinha que traça qualquer coisa Ó Inteiro ainda, tá? Agora, agora Olha isso aqui Boquinha nervosa Minha boquinha nervosa É parente mesmo, né? É irmão mesmo, né? Não, e a língua? Quem aguenta a língua? Quem aguenta a língua? A mais faminta do Brasil Hannah King Eu passo aqui Ela já fica Ó É o que? Eu já te dei tudo que eu tinha Todos os biscoitinhos Maçã, tudo Hora do almoço Ó Que delícia Nossa, gente A comida aqui é muito boa Meu Deus do céu Gente Ontem foi tão correria Que eu acabei nem falando pra vocês Eu ganhei com o Máximos É feminino Com o Máximos Gente, eu tô muito feliz A gente fez esse R$7,900 Eu pensei que é pesadona, né? Bem pesada Bem Máximos Agora eu peguei ele aqui Com esse cabresto maravilhoso dele Que eu preciso tirar uma foto Com essa jaqueta Daí o Fred vai me ajudar Peguei minha escova, gente Do meu kit de higiene Primeira vez que eu tô usando Pra escovar ele Então, eu fiquei em primeiro com ele E em quarto na aberta Foi com quem? Que eu fiquei em quarto na aberta Com a extra Foi com a extra Olha que lindo Olha que lindo Gente, mas assim Eu tô tão, tão, tão feliz De ter corrido no Máximo De novo Eu tava com tanta saudade Foi aqui mesmo O bolão lá Na pista do Miguel E, tipo assim Era pra ter ficado Não era pra ter ficado, né? Não assim Mas, tipo Como a prova é pequena, né? Mesmo que eu tenha corrido com Quatro cavalos Eu só posso primear em um Daí eu fiquei em primeiro Com o Máximo Que fez R$17,900 Ai, meu Deus Oi Fofoca Ó, eu vim guardar o Máximos O Stone, ele é o primeiro A botar a cabeça pra fora O Famos, ele nem liga O que que tá se passando Oi Você ouviu a voz da mãe? Vem, Máximos Gente, Máximos Qualquer lugar que ele para Ele tem que comer Oi, ex Trouxe seu irmão aqui, ó Coisa linda Da minha vida Ô, menina bonita Vem Vem, Máximos Vamos Seu feno tá ali te esperando Vem Vem Fez a manobra Tirar o cabrecho Pra você comer Vamos Vai comer Aqui, ó Vem, Máximos Tá aqui Tá aqui, filho Aqui, filho Então, gente Tava contando Acabou que eu fui guardar o Máximos E Não terminei de contar Gente, minha boca tá muito quente Então Eu fiz 17,900 no Máximos 18,0 no Famous 18,100 na Extra 18,200 no Stone Ai, gente Tô tão feliz que eu não errei Consegui passar bem Sabe? As passadas foram lindas Aí na aberta Eu fiquei em quarto Com a Extra Que foi 18,400 Que aí eu errei A primeira passada, né Eu errei o primeiro Tambor Meu segundo e o terceiro Foram ótimos E eu tô muito feliz E tipo, eu tô Desde Março Sem montar nos cavalos Né, Março? Abril, Maio, Junho Três meses Sem montar nos meus cavalos Daqui de São Paulo Vim Treinei na sexta Daí ontem Corri E foi tipo Muito show Muito show E o Máximos No último momento Né, no último momento Era a última Ele A Duda Que treina aqui no Miguel também Tava liderando com 17,900 E aí eu fui no Máximos Mas eu não achei que fosse tirar Sabe? Porque eu fui de boa Sabe? Não fui pressionada Ou pressionando ele Porque a gente tá voltando agora E aí deu 17,900 E a gente ganhou Fiquei muito feliz Falei Meu Deus E antes de eu entrar O Miguel falou assim Thaísa Ó, o Máximos já salvou a gente Várias vezes assim Na última instância Ele vai lá e pá Aí eu falei É verdade Mas nem tinha essa pretensão Daí Conseguimos Foi um bolão Não foi uma prova em si Mas pra mim já é muito importante Estar voltando com o Máximos Voltar a confiar em ele Voltar a confiar em mim Sabe? É muito, muito, muito importante O Miguel também Fez 18,300 nele O Miguel ficou em terceiro Na aberta Vista pesada Beça, gente Mas ó, foi muito show Muito show Amei, amei Todos os meus cavalos Estão muito bem É Tudo com muita saúde Todos lindos Gordos Assim, atletas, né Super bem Super leve de boca Super rápido Super habilidosos Então assim Tô muito feliz E doida pra voltar as provas logo Infelizmente, gente Olha o que eu já tô fazendo Arrumando a mala Pra ir embora Ai, que saco Queria tanto ficar aqui mais tempo Queria pelo menos ir embora amanhã Segundo Mas meu pai não quer Tem que trabalhar Olha quem eu peguei agora Pra vir comer uma graminha Gente, meu pai ficou Mas acho que a gente vai embora daqui a pouco São duas horas agora Ó, o povo lá O povo já almoçou Já gravei vídeo comigo A Zingladuda A gente já conversou a beça Vim pegar o Fê Mas um pouquinho É todo sujo Porque rolou na baia Pegar ele um pouquinho Que eu já vou morrer de saudade O máximo Que eu já tinha pego A extra é muito doida Pra eu conseguir ficar aqui sozinha com ela E aí, gente Gente, a gente veio embora Eu tava com a esperança de ir embora só na segunda Da manhã A gente tá de lá quatro horas da tarde São que horas agora? Cinco e dez Já tem uma hora e dez Que estamos na estrada Paramos agora no posto Ai, eu já tô com saudade dos meus cavalos Eu já quero voltar, cara Eu amo o clima lá no Miguel, sabe? Eu e a Duda A gente se dá muito bem A gente é muito amiga Quando a gente se vê assim A gente conversa muito A gente fica muito juntas Eu já tô com saudade Tô com saudade da Fernanda Do Miguel Do Miguelzinho Do Arthur Dos meus cavalos então, cara Ai, nem se fala Muita saudade O Mister Ai, moto barulhenta me irrita O Mister Tá um grude comigo Que vocês não têm ideia Ideia Ai, delícia O Max Foi muito bom Tipo, nem a passada limpa em todos Passada boa O Miguel me elogiou Falou que foi muito bom Eu tô muito feliz Muito, 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 muito feliz Espero que vocês tenham conseguido Sentir essa felicidade E também tenham gostado do vlog Gente, olha a cara da derrota São meia noite A gente tá em casa agora Que horas que eu falei pra vocês Que eu saí quatro, né Não é longe não, gente É tranquilo É tranquilo Olha, gente A derrota em pessoa Sou eu Eu preciso tomar um banho Eu preciso dormir Eu preciso descansar Tô morta E eu finalizo esse vlog Com essa cara de derrota Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Dessa semana com a gente Meu Deus Meu Deus Deixa eu dar um tapa Pelo menos no meu cabelo Pra melhorar alguma coisa Tentar, né Porque isso aqui é poeira pura E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir Compartilhar Se inscrever no canal Me seguir lá no Instagram E é isso Até a próxima Um beijo Tchau